Boa noite. 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 Então, como você bem disse, o clube é bem eclético e tenta atrair e fazer eventos para todos os gostos, como a gente tem as nossas noites dançantes de sexta-feira para atingir um público mais experiente e resgatando agora a boatinha do clube, vamos começar a fazer outros eventos como o show do Paralama do Sucesso no dia 5 de outubro. Vamos fazer a nossa festa, trio no Havaí, dia 9 de novembro, com a atração principal do Dunobre. Então, assim, o clube está recheado de atividades esportivas e sociais, fazendo de tudo para atender a todos os associados com excelência. No primeiro momento que a gente soltou o Baile do Havaí, a gente anunciou ontem, gente, ontem ali, né, primeira atração do Dunobre, algumas pessoas questionaram, mas por que samba? O Dunobre é um dos maiores sambistas do Brasil e é a primeira atração confirmada, então vai ter muita atração local, regional, então vai ter a ché sim, né, o pessoal está perguntando. Vai ter muita variedade, o Baile do Havaí é um evento que tem mais de 8 horas de música em vaga, madrugada. Então, além do Dunobre, nos próximos dias tem mais novidade por aí. Com certeza, Luiz. O Dudu Nobre é a atração principal, porém, a pessoa que acha que tem o estilo só de samba, mas os shows do Dudu Nobre é um show muito para cima, é uma energia fantástica. Então, assim, vai encaixar muito bem no evento e nós vamos ter, obviamente, outras bandas, bandas locais, com outros estilos de música e, principalmente, o Axé, sem dúvida, vai ser o carro-chefe. Eu estava falando com o presidente agora, que o Dudu Nobre não vem há 9 anos em Prudente, ele veio no aniversário de Prudente, 14 de setembro de 2015, aniversário de 98 anos, no Parque do Povo, para mais de 20 mil pessoas. Então, um dos maiores shows da história do Parque do Povo, exatamente da forma que você falou, um show muito para cima, que as pessoas cantam, pulam, dançam, do início ao fim. Então, nos próximos meses, hoje e nos próximos meses, sempre o Tênis Clube trazendo o melhor para os associados e o melhor para toda a comunidade. Sem dúvida, Luiz, é o nosso papel, né? É um clube social e a gente tem que movimentar, fazer a nossa parte e, graças a Deus, a gente está tendo a resposta do público, principalmente do associado. Então, isso nos motiva a fazer esses eventos de qualidade e promovendo, tentando trazer atrações nacional e, com toda certeza, cada vez mais empenhado em fazer o melhor para o associado e a resposta está aí. Fábio, mais uma vez, eu sempre falo isso, acho que não tem porquê não falar, né? Muito obrigado por essa parceria que a gente tem há mais de 10 anos e parabéns pelo seu trabalho há mais de 20 anos, todos os dias, aqui no Tênis. A gente que agradece, Luiz, eu acho que o trabalho de vocês enaltece e apresenta tudo o que o clube oferece. Se não fosse vocês aí da imprensa, é muito difícil a gente conseguir abrir e expandir essa informação e expor o que acontece dentro do clube. Então, essa parceria com vocês é de extrema importância para o sucesso dos nossos eventos. A gente que agradece mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Fábio. Acompanhe com a gente aí, primeira noite do rock, do Tênis Clube de Presidente Prudente.